Fala pessoal, tudo bem? E hoje vamos fazer uma combinaçãozinha aí de duas variações do trabalho de glúteo com a perna estendida e o coice, certo? Vê que a Dani não tá com a carga muito alta, mas é um volume alto de repetições e uma combinação que, nossa, puxa bastante ali, então ela finaliza sempre o pé bem chapado e esse é um exercício que cobra bastante na coordenação também então a combinação dos movimentos, finalizar um pra depois iniciar o outro também pede bastante ali do aluno e lembrando sempre, se você tá curtindo aí os treinos, as variações e quer adicionar isso de uma forma diferente nos seus treinos me chama no privado ali, redes sociais, Instagram ou por telefone aí vai ficar o nosso contato a gente trabalha com planilho online, através de aplicativos também então todos os vídeos, todos os exercícios tem vídeo de execução tem um chat pra você ter um contato mais direto comigo, tá bom? e pra deixar aí só mais um pedacinho do treino da Dani agora com a perna esquerda, nós fizemos quatro séries de dez movimentos então um movimento, compreendi a perna estendida depois o coice, então por isso que eu falei ali um volume alto então talvez não seja tão interessante uma carga muito alta nesse exercício e existe uma variaçãozinha que você pode fazer girando a pontinha do pé também mas isso eu vou deixar pra outro vídeo, tá bom? se curtiu, compartilha, deixa seu like aí, se inscreve e valeu pessoal, até a próxima então e aí Obrigado.